E é na metade daqui ó tá só que esse cabelo tá muito curto se eu fizer aqui ó vai ficar muito curto então o que que eu faço corto na altura mais ou menos a boca só para dar uma graduaçãozinha aqui ó trouxe aqui vai pegar essa mecha e vai cortar o que ficaram aqui ó o que que tem que fazer tu vai unir esse ponto com esse ó isso aqui vai sair tá observa aqui desse lado a tua mão palma da mão pra ti ponta dos dedos pra cima do outro lado tu vai fazer isso aqui ó ó ó vai dividir bem divididinho ali tá eu vou fazer a mão aqui vai pegar o ponto de abertura e ó caiu aqui vai fazer isso aqui ó então esse lado é assim e esse outro lado assim então aqui só vai inverter a mão se tu tá na frente dela como é fácil de manhã de manhã eu chego aqui na escola lá no relógio é meio dia e quinze meio dia e vim muito rápido muito rápido isso aí caiu lá isso aí já vai cortar já agora tem que ficar com a mão Não, a palma da palma é um chão. Eu estou cá no momento. Eu estou perfeito. Fica mais fácil assim. Eu esqueço, eu sequer vou dar uma vez aqui. É o desejo. A mulher é sequer a pessoa que ele escolhe. Isso aí vai me ver os pontos. Eu uso a primeira lugar. Eu uso a primeira lugar.